O empresário cajazeirense Roseu Camilo Ney da Netline Telecom participou entre os dias 31 de maio e 2 de julho no centro de exposição Frey Caneca em São Paulo do Encontro Nacional de Provedores de Internet e Telecomunicações, evento promovido pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Durante o evento foi lançado oficialmente a Multitv, soluções de compartilhamento e radem e transporte de canais pagos. Empresa essa que é Netline Telecom é sócia cotista. Segundo Ney, brevemente cajazeiras ganhará sua TV por assinatura com vários canais em HD e preço acessível para todos. O empresário destacou que além de cajazeiras, outras cidades ganharão a TV, a exemplo de São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas e Itaporanga. Rosil Camilo Ney esteve na Abrim ao lado do analista de sistemas e sócio da Netline Telecom, Vitor Dantas.